A zaga do Red Bull Bragantino Por ali o Caio Valle de perna direita Tentou o passe mais a frente, conseguiu mais um lateral Botafogo tem pressa, que é o gol E Arlen, pode vir o cruzamento em cima da zaga, voltou Vai tentando de novo, vai pingar a bola na área Olha o cruzamento, agora é bom, olha o gol GOOOOOOOL É glorioso Do Botafogo Kaique Queiroz Ele crava e crava Muito no cruzamento do foguete De primeira, botou no fundo da rede Não deu pro Rubens, não deu pro Rubens Esse é o Botafogo que eu gosto Esse é o Botafogo que eu conheço E o Kaique tá lá pra decretar A mudança no placar da Botafogo TV agora O Botafogo tem um Red Bull Bragantino tem zero Kaique do Estrela Solitária te conduz, Júlia Ajuda Ajuda Ajuda